Lá uê, 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 lá uê Simó! Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recodações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e cavão Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação É o quê? E assim! E alegria no coração Lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê Lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê Simbora com a gente! Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recodações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra um sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não E a saudade, e a saudade no coração Quem sabe com a gente? Lá uê, 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 lá uê A gente tá recebendo uma família muito especial aqui também, né Padre Reinaldinho? Isso, essa turma bonita, bacana, que está animando o nosso programa Duos, os dias Como que se fala? É Duos Dias Os dias, é a família Dias São chiques, viu? É o pai Dias, a mãe Dias e o filho Dias E os dias são assim Que prazer estar aqui, um ótimo dia pra todos que estão curtindo Que alegria poder compartilhar desse momento tão gostoso, tão mágico, tão abençoado E eles são animados todos os dias O Gabriel, a Meire e o Edson Que participaram da edição do Revelações, aqui na TV Aparecida E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse bonito projeto Que eles participaram aqui na TV Aparecida Bem-vindos e obrigado por estarem aqui, viu? Obrigada, gratidão, viu? Eles que fazem os dias mais felizes Amém, padre A gente quer pedir uma música pra vocês Já que a gente tá falando de família, a família que a gente tá recebendo aqui hoje, né? Amém, com certeza, agora Venho cantar meu canto Cheio de amor e vida Venho louvar aquela que chamo Senhora de Aparecida Venho louvar Maria Mãe do Libertador Venho louvar a Virgem de Cor Morena por seu amor Venho louvar a Virgem de Cor Morena por seu amor Quero lembrar os fatos que aconteceram naquele dia Quando por entre as redes Diz aquela imagem aparecia Vendo surgir E das águas a Tosca imagem de negra cor Agradeceram todos Agradeceram todos a Mãe de Cristo Por tanto amor Venho louvar a Virgem de Cor Venho louvar a Maria Mãe do Libertador Venho louvar a Maria Venho louvar a Maria Mãe do Libertador E sonharam a Maria E sonharam pra mim e pra minha vida Uma história de amores e poesias Eu cheguei, eu cresci e vi-me embora Já sabendo que o dia em que eu nasci Foi um dia em que eu nosso Foi um dia em muita cantoria É por isso, compadre, que eu tô aqui E tá mundo bom E tá mundo bom E tá mundo bom É viola Viola Viola, viola Viola, viola Viola A gente vai girando, cada dia é um dia nesse plano O que foi já passou, tá cantando É o prazer que alegra nossas vidas Nós cantamos por tudo que amamos Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom Viola Viola, 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 viola Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom Viola, 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 viola Eita programa bom É o sábado no santuário Sopro, vento, venta minha Cheirinho de um novo dia O amor por onde for E tudo vira uma canção Leva um coração aqui também Coisa boa Somos corações em sintonia, né Camila? Que maravilha Já que vocês estão fazendo o coração aí Faz o coração comigo aqui, ó Isso, a outra metade aqui, ó Sabe por quê? Aniversário 70 anos Parece 50 anos hoje Parece 50 50, eu falei Parece um parabéns 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 Vamos puxar um parabéns Tem mais uma fazendo aniversário por aqui também Quem mais está fazendo aniversário? Vamos lá Olha lá, ela lá, ó Obrigada Viva a vida Viva a vida A gente está nesse esquenta do pré-carnaval Estamos recebendo hoje essa família tão especial Aqui, grupo Duos dias Duos dias Duos dias E vocês já estiveram aqui outras vezes na TV Aparecida, não é mesmo? Sim, a gente tem uma história muito bacana, né mãe? A gente estava até inclusive comentando ontem, né Ed? Porque a casa da mãe Aparecida, ela foi a que lançou os dias realmente Nós tivemos essa benção da mãe Aparecida De poder lançar o nosso trabalho e mostrar os dias para todo mundo Isso é uma gratidão Acho que essa música do Gabriel Exatamente Veio justamente para isso E essa canção é fruto da gente ter vencido o programa de 2019 Revelações Sertanejas A gente pôde gravar o nosso EP autoral com quatro canções O pessoal pode conhecer também lá do Duos Dias No YouTube, no Spotify, todas as plataformas, esse projeto autoral E foi aqui, para essa benção de Nossa Senhora E a gente tem muito carinho, somos muitos devotos também Então, sempre é um prazer estar aqui e retornar na casa de mãe É uma alegria São de onde vocês? São Carlos, interior de São Paulo São Carlos Gabriel, parece que começou tudo com uma brincadeira Você cantava junto com sua mãe, postava os vídeos, não foi isso? A família sempre cultivou um ambiente muito musical, sabe padre? Então eu cresci ouvindo música, música sertaneja Sempre brincando em casa, cantarolando Então foi fluindo muito naturalmente Aí na comunidade, bem lembrada, na comunidade lá do Santo Expedito também Já deixa um abraço a todos os padres que a gente tem Tem um conhecimento lá É muita gente Tem o Padre Aldo, Padre Carlos, Padre Sérgio, Padre Marcelo É muito, porque a gente, todo esse tempo a gente acabou se entrando muito na comunidade também Graças a Deus E aí a gente iniciou esse trabalho de forma muito natural Chegou um momento que a gente começou a divulgar e realmente se tornou um projeto E a gente vem trabalhando aí até hoje Aproveitar que a gente entrou nessa linha dos abraços A gente pode mandar alguns abraços também? Eu vi que hoje teve região lá do Rio Grande do Sul Tá bem a diversidade aqui, tá ótima, né padre? Brasil todo se encontra aqui Rio Grande do Sul, Rio Paraná, Espírito Santo, São Paulo Eu sei que tem um pessoal também curtindo lá de Santa Catarina Especificamente lá em Concórdia Então quero deixar um beijo Clara Pasqualon A toda a família, a Marisa Machado, a mamãe Um beijo a todo mundo que tá curtindo A nossa família também O Moarama Paraná também, Gabriel Tio Dília Nossa tia não perde um sábado Ela é apaixonada pelo programa por vocês Agora me fala Como é poder trabalhar em família? Eu tenho essa dúvida É muito bom É muito louco Eu acredito que tem uma questão de confiança também A gente tá num trabalho, mas nos conhecemos Então a gente tem essa intimidade de conversar sobre Uma identificação do gênero Exatamente Há muito assim, a gente preza muito filtrar o que a gente vai trabalhar O que a gente vai divulgar Mas sabe... Desculpa te cortar Pode falar, mãe Não, porque ela falou assim Muitas pessoas, elas não acreditam Fala, não, não é possível Porque a gente fica 24 horas juntos Até a gente falou Vamos colocar uma câmera aqui Porque a gente vive só da música Então a gente conversa sobre música de manhã, tarde, à noite E todo o tempo E a gente também, como eu disse A gente trouxe o Ministério de Música na igreja Então são tudo Toda a nossa vida é música Então é o tempo todo E como foi participar do Revelações aqui na TV Aparecida? Deve ter sido uma experiência incrível, única e que ajudou muito, né? Vocês falaram, inclusive, da gravação do primeiro EP e tudo mais Como que foi? Como mãe disse bem, foi um marco, assim, pra esse projeto Os Dias Pra entrar no nosso Instagram, arroba do Os Dias Tem os nossos contatos também 16982-244-387 Tá aparecendo na PNQ Entra em contato com a gente E tamo aí, tamo sempre à disposição Um beijão pra todo mundo que segue a gente nas redes sociais, né? Que interagem e tem aquela energia Muito obrigada, viu, gente? Beijão pra cada um de vocês Parabéns pra vocês, viu? Muito obrigado, sempre bem-vindos aqui conosco Amém Bem-vindos, vocês ainda vão cantar mais pra gente Voltem sempre aqui na TV Aparecida Tem mais um beijos, pode ser só um último? É das vós, porque as avós também são Depois a avó vai cobrar, né, mãe? Putz, eu esqueci Esquece a avó, não A gente tem os avós parte paterna lá em Maringá, no Paraná Um beijo, vó Irene, vó Roja, meu tio Carlos E no interior de São Paulo, em São Carlos Da minha mãe, meus avós, vó linda, seu José A todo o pessoal que tá curtindo a gente Muita gratidão Queremos agradecer essa família especial Que veio aqui no Sábado no Santuário Participar conosco Boa semana e voltem sempre, viu? Obrigado, amém A gente que agradece por ter estado aqui com vocês Deus abençoe cada um que esteve aqui curtindo esse programa A gente ficou muito feliz de estar aqui Mãe, pai O pai tem que falar um bom dito Eita, agora Eu queria deixar um abraço muito especial Pro mosteiro São Paulo da Cruz Das irmãs passionistas lá de São Carlos Abração pra ela Ótimo As irmãs assistem TV Aparecida lá? Certamente Fala pra elas Que é bom estar onde a mãe está Eu falei pra Madre E assistir hoje Especial, né? Beijo, Madre Marta Um beijo E um beijo pra vocês Pra toda a produção Vinícius, cada um de vocês A gente sempre é muito bem recepcionado Quando a gente vem pra cá Então a gente agradece muito, sempre Todo carinho, toda atenção, todo cuidado Poxa Gratidão É bom que mais Vamos encerrar com música Fiz uma casinha branca De festa Você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu Quebra o meu chapéu na testa Para arrematar as coisas do leilão Satisfeito vou levar você de braço dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado Meu chapéu na mão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado Meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná A paisagem é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Eu fiz uma capela Pelo lado da janela Pra nós dois rezar Simbô Quando for dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa Para arrematar as coisas do leilão Satisfeito vou levar você de braço dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado Meu chapéu na mão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado Uma flor do lado Meu chapéu na mão Mais uma vez Pra todo mundo cantar com a gente Vai! Quando for dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa Para arrematar as coisas do leilão Satisfeito eu vou levar você de braço dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado Meu chapéu na mão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado Meu chapéu na mão Mas quando? Quando for dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa 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 Quebra o meu chapéu na testa